Isso é uma coisa que deixa muito mais legal os vídeos é poder ajustar a velocidade deles Nossa, pera aí, por que eu tô falando rápido assim? Deixa eu ajustar aqui rapidinho Muito lento, muito lento Não, agora pera, minha voz mudou Aí, boa, perfeito Então bora aprender como ajustar a velocidade dos seus vídeos da mesma forma que eu fiz agora? Então quer dizer que você chegou aqui voando nesse vídeo? Nossa, que trocadilho ruim, né? Mas, muito prazer, meu nome é Fernando, eu sou videomaker especialista em vídeo de conteúdo E aqui no meu canal eu vou ajudar você a melhorar a sua produção de vídeo Existem vários motivos pra gente mexer na velocidade de um vídeo, né? A gente pode deixar ele mais lento pra dar ênfase em uma frase A gente pode deixar ele mais rápido pra deixar a voz meio distorcida e fazer uma brincadeirinha ali Pra deixar o vídeo um pouquinho mais engraçado, né? E tem o nosso famoso slow motion Pra gente colocar aquele cafezinho caindo na xícara nos nossos stories logo pela manhã, né? E não importa qual é o seu objetivo, hoje eu vou ensinar você a fazer isso direto no Premiere Mas agora, antes de entrar no Premiere, dá uma olhadinha aqui embaixo se você já se inscreveu no canal Se o botãozinho estiver vermelho, clica em cima dele e ativa a notificação Assim você recebe esse conteúdo sempre em primeira mão E agora, bora pra dentro do Premiere, que é isso que interessa, né não? Vamos lá! Então legal, a gente tá aqui dentro do Premiere e a primeira coisa que a gente vai ter que fazer É sincronizar o clipe com o áudio Eu não vou explicar como fazer isso agora, porque eu já tenho um vídeo falando sobre isso Se você quiser, linkzinho aqui no card, ok? Então, vídeo sincronizado, clipe sincronizado O que a gente precisa fazer agora é vincular o clipe com o áudio Porque tá vendo? Quando eu clico em cima, eu clico e ele seleciona só um Por exemplo, ele selecionou aqui o clipe e quando eu clico no áudio, ele selecionou o áudio A gente vai precisar que os dois estejam linkados pra quando a gente ajustar a velocidade de um O outro respeitar essa mesma velocidade Então a gente vem aqui em qualquer parte escura, clica, arrasta, selecionou áudio e vídeo Botão direito em qualquer um dos dois Abre essa janela, vem aqui na palavrinha link Tá vendo? Aqui em cima Clicou em cima dela e pronto Agora quando você clicar em cima de um, automaticamente seleciona os dois Eu tenho dois clipes aqui, então vou fazer o mesmo procedimento com esse outro Clico aqui fora, arrasto, seleciono os dois Botão direito, clica em cima da palavra link Agora quando eu clico aqui, ele seleciona os dois Posso clicar no vídeo ou no áudio, tanto faz Beleza Feito isso, a gente vai precisar separar a parte que a gente quer que fique rápida Da parte que a gente quer que fique lenta E aqui vem uma dica pra você que vai fazer esse tipo de brincadeira Grava tudo com a velocidade normal, ok? Às vezes as pessoas falam assim Ah, eu vou falar mais rápido Então eu tenho que começar a falar mais rápido agora que eu tenho que falar aqui Porque vai dar tudo certo E aí você tá falando mais rápido sem necessidade A chance de você errar é muito maior Então fala normal, da mesma forma que eu tô falando aqui Grava tudo linear já pensando nas etapas Aqui eu fiz isso Aqui eu vou mostrar três formas pra vocês Como acelerar sem modificar a voz Como dar um slow motion E como acelerar modificando a voz Então como eu já sabia dessas três etapas Eu só gravei e fiz essas pausas nos momentos certos Pra que o vídeo fique igualzinho Vocês viram na minha abertura Então vamos ouvir aqui um pouquinho Eu sei que ela tá mais ou menos aqui Nossa, peraí Por que eu tô falando rápido assim? Deixa eu ajustar aqui rapidinho Então eu quero que venha até esse pedaço Aqui eu tô falando Deixa eu ajustar aqui rapidinho Eu sei que todo esse trecho aqui Ele vai ser um trecho mais rápido Então eu venho aqui com a minha agulha Clico e arrasto ela pra onde eu quero Até esse finalzinho Por quê? Porque eu quero cortar exatamente neste ponto aqui Venho aqui do lado Na nossa ferramentinha de gilete Clico em cima dela E dou um clique aqui Feito isso Ele veio e fez um corte pra mim aqui Tá vendo? Tem um cortezinho entre esses dois clipes É isso aqui que eu quero Ok? Se tiver muito difícil pra acompanhar As ferramentas, tudo Eu já fiz um vídeo com o básico do Premiere também Linkzinho aqui no card Só clicar lá pra assistir o básico Ok? Vamos continuar aqui Agora eu quero separar a parte que é lenta Qual é a parte que é lenta? Eu vou ir aqui Vou ouvir o que eu tô falando Muito lento, muito lento Não, agora peraí Vamos lá Vou separar aqui também Mesmo esquema Posiciono Eu clico em cima da minha agulha Aqui em cima Arrasto ela Posiciono até a parte que eu quero cortar Que no caso é aqui E venho com a minha ferramentinha Ela já tava selecionada Então eu venho aqui E clico novamente O que aconteceu? De novo Olha aí Mais um corte Então eu tenho um corte aqui no começo Que é a parte que vai ficar rápida Essa daqui Essa daqui é a parte que vai ficar lenta Separei ela E eu tenho uma outra parte aqui Que a gente vai ouvir E ver O que eu tô falando nessa parte Arrasto minha agulha pra cá E solto pra gente ouvir Minha voz mudou Por que que mudou? Aí, boa, perfeito Então Aqui eu faço uma brincadeira Que a voz mudou E aqui eu falo Boa, perfeito No boa, perfeito Eu quero que a velocidade já esteja normal Então novamente A gente vai ter que cortar Eu vou arrastar a agulha aqui Vou vir até o espaço de novo Tá vendo? Mais um espacinho aqui Porque esse trecho todo Ele vai ficar na velocidade normal E esse trecho inteirinho aqui A gente vai mexer na velocidade também E aí Mesmo esquema Vim aqui E Cortei Então eu tenho Um pedaço aqui Que eu sei Que eu quero deixar mais rápido Esse pedaço Que eu quero deixar mais lento E esse pedaço Que eu quero deixar mais rápido Mas eu vou fazer uma outra modificação E todo esse trecho aqui Eu quero que ele fique com a velocidade Normal Então vamos lá Primeiro eu vou mostrar como acelerar Sem modificar a voz O que eu preciso fazer aqui é Eu venho aqui com a minha ferramenta de seleção Eu encontro ela aqui No ladinho Está representado por esta flecha Clico em cima dela Clico aqui Na parte escura de novo E seleciono Clipe e áudio Ou clico em cima do clipe ou do áudio Tanto faz Está vendo? Vai selecionar os dois Botão direito E aí eu vou achar aqui Speed Duration Está vendo? Essa palavra aqui Aí Vou clicar em cima dela Vai abrir esta janela aqui E o que essa janela mostra? Ela me mostra aqui A velocidade do meu clipe Que está em 100% E a duração do meu clipe Que é 7 segundos e 9 frames Ok? Agora Vamos começar a mexer A gente vai mexer aqui Na porcentagem Então Eu quero que esse clipe Fique mais rápido Se eu quero que ele fique mais rápido Eu tenho que pôr mais porcentagem Aí eu vou clicar em cima dela E colocar uns 200% Ok? Depois que eu fizer isso Repara que Além de ter mudado aqui A duração do meu clipe Não é mais 7.9 Ela é 3.19 Por quê? Porque eu deixei o clipe mais curto E para não modificar a voz A gente vai selecionar Este quadradinho do meio Está vendo? Do Audio Pitch Vou clicar em cima dele E vou dar um OK Quando eu der o OK Repara o que vai acontecer Com este clipe aqui Vou lá Clique em OK E Olha só Ele reduziu Pela metade Está vendo? Como ficou um espaço aqui E agora Olha como que ficou Aquele trechinho Que estava com a voz normal Vou dar um play aqui Para vocês ouvirem Está vendo como já ficou Bem mais rápida a voz? Aí Eu vou pegar Este outro clipe E vou deixar ele Lento A diferença vai ser Quando você vai diminuir Um clipe Você pode deixar ele Exatamente onde ele está E aí ele só Encurta O clipe Quando você vai aumentar O que vai acontecer É que ele Vai Para cá Então ele vai esticar Para este lado aqui Ele vai vir Desta ponta E vai fazer isto aqui Ele vai esticar Para cá Se tiver algum clipe Aqui Como a gente tem Este daqui Ele não vai conseguir fazer Porque ele não consegue Empurrar os clipes Então a gente precisa Criar um espaço No caso aqui Já tem um espaço Aqui Está vendo? A gente já Criou este espaço Eu só vou pegar Este clipe E arrastar Para este espaço E como que eu faço isso? Clico em cima dele Ele vai estar selecionado Aí eu clico Seguro E arrasto ele Para a minha esquerda E pronto Criei um espaço Aqui É neste espaço Que ele vai usar Para crescer Vamos ver o que vai acontecer Agora Então aqui é o mesmo esquema Clicou em cima dele Botão direito Vem aqui Speed Duration E aí Olha só Agora a gente tem O clip aqui Está vendo? Ele está em 100% E 4.17 Eu vou Colocar em 60% Por que? Se eu quero diminuir A velocidade Eu tenho que ir De 100% Para trás E se eu quero aumentar Eu tenho que ir de 100% Para cima Então no caso Eu coloquei 60% Automaticamente Aumentou aqui Para 7 minutos E 18 frames 60% E não esquece De clicar No Audio Pitch Vamos lá Marquei aqui Ok Olha aqui Meu clipe Veio aqui Para a minha direita Está vendo? Cresceu para a direita Sobrou um espacinho É só clicar aqui No espacinho E dar um delete Os clipes vão se Juntar E agora Vamos ouvir Para ver como Que ficou Esse pedaço Calma Peraí Muito lento Muito lento Não Agora Peraí Minha voz Então está vendo Essa parte já ficou lenta Agora Esse pedaço Ainda está com a velocidade Normal Vamos lá Minha voz mudou Por que que mudou? Então agora A gente vai fazer O mesmo esquema Nesse Que a gente fez Nesse daqui Só que sem ligar O áudio pitch Olha que legal Clico Botão direito Speed duration Vou deixar com 150 agora Não vou diminuir tanto E aí eu não vou Clicar Em Áudio pitch E vou dar um ok Ele já diminuiu E olha como que fica A voz Minha voz mudou Por que que mudou? Legal né Fica essa vozinha aí Parece lá do filme Alvinos esquilos Isso porque eu não estou Mantendo a mesma frequência Da minha voz Então quando eu dou uma Acelerada A minha voz fica Fininha Porque ela está mais rápida Então toma bastante cuidado Quando for mexer Numa velocidade E for deixar ela mais lenta Para você Sempre colocar aquele Áudio pitch Para a voz ficar só Rápida E não modificar Ok? Aí agora eu vou clicar Aqui no espaço vazio De novo Selecionou Clico no delete E juntou E agora Vamos ouvir como ficou O nosso vídeo Isso é uma coisa que deixa Muito mais legal Os vídeos é poder ajustar A velocidade deles Nossa peraí Por que que eu estou falando Rápido assim? Deixa eu ajustar aqui rapidinho Calma Peraí Muito lento Muito lento Não Agora peraí Minha voz mudou Por que que mudou? Aí boa Perfeito Então bora aprender Como ajustar Então você viu que legal Eu gravei tudo linear Eu gravei tudo com a mesma velocidade Falando tranquilamente E aí dentro do Premiere A gente vai cortando Separando E modificando Da forma que a gente quer Então Eu quero que essa parte aqui Fique rápida Quero que essa parte Fique lenta Essa parte aqui Eu vou deixá-la rápida Mas eu vou modificar a voz E esse pedaço aqui Eu vou manter A velocidade normal Por isso que sempre que você estiver gravando alguma coisa É legal você pensar na edição Do que você vai fazer ali na edição Para que na hora da gravação Você grave e ajude na hora da sua montagem Se eu tivesse gravado falando muito rápido Ou tentasse simular uma coisa mais lenta Poderia ficar muito estranho dentro da edição E eu não teria essa possibilidade de ajustar Porque aí se eu tenho uma voz muito rápida Eu vou ter que ajustar a partida Uma voz rápida E eu tenho menos possibilidades Por isso que é legal você já gravar Tudo linear E não esquece de linkar Porque quando você não linka Pode ser Pode acontecer De na hora de você colocar a velocidade Você perder a sincronia Entre vídeo e áudio E aí vai ficar uma coisa muito estranha Então espero que você tenha gostado desse tutorial Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Isso vai fazer com que eu saiba Quais vídeos são mais relevantes para você E grave vídeos mais parecidos Eu vou deixar aqui no final também Mais dois vídeos Caso você queira continuar assistindo Muito obrigado por ficar até aqui E falou Tchau 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 Tchau